Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Em pouco menos de um mês a gente vai ter o lançamento de Unknown 9 Awakening. Esse que é pra ser um jogo de stealth e combate inspirado ali em Control, distribuído pela Bandai Nam e produzido pela Reflector Entertainment. É um jogo que já foi anunciado há um bom tempo atrás, mas honestamente não chamou a atenção de ninguém. Não tinha nada muito marcante, gráficos aquens, gameplay que é muito mal feita. E em geral, não foi um jogo muito cativante na questão do marketing. Mas independente do marketing, no caso da falta de marketing investido nesse jogo, marketing nenhum poderia salvar esse game do pior marketing orgânico imaginável possível. Que é o boca a boca quando se trata de Sweet Baby Ink. E é exatamente o caso aqui de Unknown 9 Awakening. Este é um jogo, Sweet Baby Ink, empresa de assessoria, woke, lacrola. A Sweet Baby Ink está diretamente envolvida no desenvolvimento de Unknown 9 Awakening. E, meu, na hora que esse jogo apareceu na lista do brasileiro Caprutus, da DEI Detected, ou na Steam como a Sweet Baby Ink, Detected, imediatamente as 10 pessoas que ainda tinham hype por esse jogo, imediatamente já abandonaram a hype por ele. Todo mundo já sabia o que esperar, todo mundo já sabia que ele era um game lacrola. E, inclusive, deu umas tretas porque começaram a banir todo mundo dos fóruns. Enfim, um absurdo estava acontecendo aqui. Mas agora, meus amigos, chegamos na reta final, chegamos nos últimos 30 dias até o lançamento desse jogo. E olha só que interessante. Justamente agora que a gente está na reta final, agora que a gente vai ver o lançamento do jogo em breve, é o momento que a gente vai ver o maior número de o quê? Pré-vendas. É o momento em que as pessoas mais começam a se programar e comprar o jogo antes da hora, para poder ter acesso day one no momento que o jogo ser lançado. E olha que sensacional. Esse jogo aqui da Sweet Baby Inc. Acabou de ter um vazamento de informações vindo de um youtuber da gringa, que alega que ele tem contato com pelo menos dois administradores de redes de lojas de varejos muito populares. E, meu, de acordo com ele, em todas as 23 lojas questionadas sobre vendas de Unknown 9 Awakening, todas as 23 lojas não tiveram uma única pré-venda sequer do jogo. É isso. Ninguém, ninguém fez a pré-venda do game. E, ó, se isso daqui é poucas semanas antes do lançamento do jogo, imagina quando ele, de fato, cair no mercado. Imagina quando ele, de fato, for lançado e cair nas mãos do público. Meu, pode escrever o que eu estou falando, tá? Isso daqui vai ser um Concorde 2.0. Isso daqui vai ser um Dustborne 2.0. Isso daqui vai ser qualquer outro jogo Sweet Baby Inc. Detected da vida garantido. Porque é como a gente fala, se você está lacrando, você não vai lucrar. O povo está votando com a carteira. O povo já está parando de comprar esses jogos porcaria simplesmente porque outras pessoas estão falando que você deve comprar. E agora, meus amigos, não tem mais escapatória. O pessoal está ciente que esse jogo aqui é woke. O pessoal está ciente que esse jogo aqui vem da Sweet Baby Inc. E pode ter certeza. O povo não está comprando. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central? E agora, eu acho que a gente quer passar para vocês os detalhes deste caso. Desse novo jogo da Sweet Baby Inc. Que ainda nem sequer lançou, mas que já flopou. Nas pré-vendas ele já está flopado. Imagina quando ele, de fato, lançar na Steam e a gente ter acesso aos dados, os números de jogadores em tempo real na plataforma. Nossa, eu estou ansioso. Será que vai bater centenas ou dezenas de pessoas? Antes de a gente entrar em mais detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, se você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outras sete da noite. Então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion e o canal do White. Os links estão na descrição do vídeo. Parece que temos aí um novo concorrente ao The Flop Awards no final do ano. E esse ano vai ser... Cara, eu estou ansioso, tá? Estou ansioso para a disputa ali. Dustborn. A gente vai ter, porra, Suicide Squad. Provavelmente esse aqui vai entrar também. Então, delícia, né? Mas vamos lá. A gente está falando aqui de, obviamente, uma franquia nova. Uma franquia que deveria ter muito mais marketing. Deveria ter uma gameplay extremamente interessante para poder chamar atenção. A gente já sabe como é difícil emplacar uma franquia nova. Já é difícil hoje você vender com nome, né? Tem grandes empresas aí flopando até jogo de Marvel, né? Mas nesse caso aqui, uma franquia nova seria muito difícil. Mas outros fatores aí que o Lion citou na intro são bem importantes e bem relevantes para a gente achar que esse jogo não vai dar certo, né? A gente estava vendo o marketing aqui. Vai estar passando de fundo, inclusive, a gameplay aí do jogo. Vocês vão ver que é extremamente... É decepcionante você ver a animação. É decepcionante você ver ali o gráfico do jogo. Não está bem feito. E o fator Sweet Baby, que hoje em dia é basicamente o pior marketing que você pode fazer do seu jogo, né? Como na época era falar de loot box. Hoje ainda é péssimo, mas dá para igualar já, né? Se você falar que seu jogo foi feito ou teve uma consultoria ali da Sweet Baby, automaticamente você vai entrar em fóruns, você vai entrar aí na curadoria ali da Steam. Você vai entrar no site do Cabruto. Você vai entrar nas redes sociais. Pessoas vão compartilhar no Twitter. E automaticamente seu jogo vai ser boicotado. E é que tem que acontecer isso mesmo. O povo tem que votar com a carteira porque o povo não aguenta mais essa lacração. O povo não aguenta mais essas ideologias políticas serem chutadas no meio dos videogames e substituindo boas histórias e diversão para passar mensagem política. Ninguém aceita isso mais não, cara. Então o povo está acordando. E olha só, o jogo nem foi lançado, mas a gente já está vendo os resultados justamente do povo desinteressado nessa porcaria. Inclusive você estava falando da gameplay, você falou que é decepcionante. Eu acho que a palavra que você está querendo procurar mesmo, na verdade, é podre ou porca. Também. Porque é muito ruim. É que você sabe que eu uso palavras um pouco mais tranquilas aí, né? É, você é um cara muito mais peace, muito mais love, né? Eu já sou um pouco mais agressivo. Então eu já falo aqui na lata, né? É podre, é podre. É um esterco, é um esterco. É, é um podre. Esse jogo é um podre esterco. Gente, 2024. Um jogo que já está aí há anos em desenvolvimento. O teaser dele foi em 2020. Ele está há pelo menos quatro anos em desenvolvimento. Mas lembra, o teaser foi em 2020. Já teve pré-produção pelo menos um, dois anos antes. Então vamos chutar aí. Uns seis anos em desenvolvimento. Bancado pela Bandai Namco. Tem um capital ali grande por trás. Sweet Baby Ink envolvida. Todos esses fatores. E olha o resultado final. Uma porcaria. Isso daqui parece o jogo que deve ser lançado em 2024. Isso daqui parece o jogo de Xbox 360, meu. Olha esses gráficos horrorosos. Olha essas animações. E olha esses sistemas de gameplays. Vocês estão vendo aí o combate. O combate é horroroso, cara. O combate é muito mal feito. Parece, assim, um Control da Cracolândia. A personagem vai lá e empurra o inimigo. Ou puxa o inimigo. Ou trava o inimigo. É muito mal feito. É muito chumbreguinha. É o Control Sergipano. É o Control da Paraíba. Horroroso. Péssimo. Péssimo. E aí você coloca todos esses fatores. Gráficos horrorosos. História não interessante. Gameplay porca. O fato de que ele não tem marketing. Ele não se destaca. E é agora. A chave de ouro. Que é Sweet Baby Ink envolvida. Jogo Woke. Jogo Full Lacrola confirmado. Meu. É a receita perfeita para o desastre. Para a catástrofe. Que é o que a gente está testemunhando agora em tempo real. Com essas informações que estão vindo do YouTube. Então olha só pessoal. O que aconteceu foi que recentemente o youtuber Dr. Disaster fez um vídeo falando sobre o Unknown 9 Awakening. E ele compartilhou nesse vídeo que ele possui uma fonte dentro de redes de varejo internacionais. Que no caso cobre nove lojas em uma região urbana muito habitada. E de acordo com ele é dito que abre aspas. Essa pessoa que administra nove lojas de varejo em uma área atualmente populosa. Me disse que em todas as suas nove lojas combinadas. Não houve uma única pré-venda de Unknown 9 Awakening. Não só isso. Ele disse também que abre aspas. Recentemente também fui contatado por outra pessoa que trabalha no setor de varejo. Que afirma administrar 14 lojas. Ainda estou investigando essa pessoa para poder confirmar tudo. Mas já vou revelar desde já. Essa pessoa me disse que nessas 14 lojas de varejo. Eles também não viram uma única pré-venda de Unknown 9 Awakening. E aí meus amigos. Beleza. Ele não conseguiu confirmar a sigla fonte. Mas vamos chutar que está tudo aqui correto. São pelo menos 23 grandes lojas varejistas que estão trabalhando com videogames. Que não tiveram uma única pré-venda desse game. Meu. Fracasso. Fracasso. Porque uma única cópia. Uma única cópia pelo menos. Mas ninguém em 23 lojas. É ridículo. Não só isso. Mas se você vir e falar. Não. Mas as lojas de varejo não são unidade de medida. Hoje em dia é teoria digital. Concordo com você cara. Hoje em dia a maioria das vendas de videogames são por canais digitais. Certo? Então vamos pegar uma plataforma digital popular que a gente tem acesso às métricas. Vamos dar uma olhada na Steam. No website SteamDB que a gente tem acesso a diversas estatísticas e dados de jogos. A gente pode ver os dados de pré-venda. Ou no caso. De lista de desejos do Unknown 9 Awakening. Meu. Na lista de desejos. Ele está na posição. Isso que é ridículo. Ele está na posição 390. E detalhe né. 390 em um recurso grátis. Você não tem que pagar nada para botar na lista de desejos né. Exato. Se a pessoa está interessada ela vai lá, clica e pronto. Está na lista. Porque a lista de desejos é só falar isso. Ó estou interessado nesse jogo. Os seus amigos podem ver os jogos que estão na sua lista de desejos para te comprar como presente. Quando rolar uma promoção ou o jogo for lançado. Você vai receber uma notificação deste. Ó esse jogo lançou. Esse jogo tem promoção. Que ele está na sua lista de desejos. É só isso. É uma ferramenta muito útil. Gratuita. E mesmo assim. 390. Eu acho que não vai lançar nem 390 jogos nos próximos 3, 4 anos brother. Tem jogo que já lançou e que está na frente desta porra. Então olha que absurdo. Mas o mais interessante. O mais legal de todos. É o que? É a lista dos jogos mais vendidos. A Steam também divulga a lista de jogos mais vendidos na plataforma. E no mundo inteiro, Unknown 9 Awakening está na posição, confira comigo, 3.092 de mais vendidos. O jogo do Furry Love lá deve estar vendendo mais. Sim, os meus jogos de Furry ali, de relacionamento Furry, de encontro Furry digital, tem mais vendas do que esta porcaria das 3-2-2-2. É o nível, brother. É o nível. Lembrando que antes do Black Mythil Kong lançar, ele estava em primeiro lugar em vendas já, tá? Não, não. Porra, meu. Você quer me meter o Black Mythil Kong comparativo? Aí é escolacho. Aí é escolacho. É que alguém pode falar, né? Não, mas é pré-venda. É difícil. A galera está esperando lançar para ver se é bom. Não, tem jogo que antes já vende bastante. Não, isso é verdade. O Black Mythil Kong estava número 1 na lista de desejos e virou também o número 1 dos mais vendidos mundialmente. Quebrou recordes. Então, isso é verdade, White. Normalmente, a lista de desejos da Steam acaba prevendo e acaba se transformando em posições de listas de mais vendidos também. Isso é um grande fator que você disse agora, é verdade. Então, para vocês terem uma noção, brother, se isso daqui é os números da Steam e se esses daqui são os rumores do varejo, você já sabe o resultado, esse jogo aqui vai de Dustborne, cara. Esse jogo vai de Concorde e esse jogo vai de Arrasta para cima quando for lançado. Ninguém vai comprar essa porra. No console vai. A galera do console vai comprar bastante esse jogo. Sempre tem um argumento, né? Não, a Steam não é parâmetro. A Steam não é parâmetro. Não, não. Parâmetro é os consolistas. Eles vão carregar esse jogo. Vão carregar é nada, brother. O gamer acordou. O gamer já está ciente do que está acontecendo com a indústria e o gamer não aguenta mais as lacradas. E de lacrada esse jogo está cheio. Vamos lá. Só o conceito aqui já está blasé. Você vai controlar a Haruna, essa que é uma guerreira com poderes mágicos que consegue acessar uma outra dimensão que se sobrepõe a nossa. E aí ela vai utilizar os seus poderes para enfrentar uma sociedade, uma facção de pessoas maldosas que querem utilizar essa outra dimensão para alternar o curso da história. E aí você vê aqui na gameplay, né? Essa mulher forte e empoderada, sozinha, lida ali com dezenas de homens armados, blindados, tudo utilizando seus poderes e o seu poder de roteiro. Agora, claro, isso aqui não é necessariamente uma lacrada por si só. A Lara Croft faz isso também, né? É exato, o que a gente mais tem aí é o quê? É games, filmes e séries com mulheres fortes na cena. A gente está falando de Alien, a gente está falando de Lara Croft e Tomb Raider, a gente está falando de Xena, a gente está falando aqui mesmo, né? Os jogos mais recentes aí, por exemplo, Alloy do Horizon Zero Awards, a gente está falando da Ellie, da Nesto Fuzz. Isso aqui não é necessariamente um problema, mas já está tão maçante, né, cara? Já está tão chato. Todo jogo novo é o quê? Mulher protagonista forte independente. Você não tem mais mulheres interessantes e femininas, sabe? O que eu quero dizer é que é tudo o quê? Brukutu Brontamontes masculinizado. Não, eu estou te ensinando. É muita falta de Adas Wongs, sabe aquelas mulheres fêmeas fatales que são perigosas, são hábeis, mas não abrem mão do seu lado feminino? Que nem era a Lara Croft antigamente. Linda, né, vaidosa, charmosa e ainda assim super perigosa. Stellar Blade. Aqui não, ó. Stellar Blade, ótimo exemplo, White. A Eve, linda, vaidosa, gostosa, estilosa e perigosíssima, arrasando ali, matando todos os ETs, salvando a Terra. É isso que a gente quer, brother. É isso que a gente quer. E aqui a gente tem mais o quê? Mais do Baranga Verso. Inclusive, vale citar aqui que no Unown Nine Awakens, a nossa protagonista tem captura de movimentos e dublagens da Anya Chalotra. Essa que era atriz Yennifer, The Witcher, da Netflix. Lembra que o pessoal tinha falado lá que a Yennifer tava mó feiona? Então, essa é a atriz. E aí, olha só que interessante. Eu concordo plenamente, tá? Essa atriz, pra mim, nunca jamais será a Yennifer. A Yennifer dos jogos é infinitamente mais linda, mais bonita. E existem muitas mulheres muito mais bonitas que essa Anya Chalotra pra poder fazer uma adaptação dela, certo? Mas, independente disso, só pegando o mérito da beleza da própria Anya, né? Você vê o rosto da Anya, você vê a atriz Anya Chalotra, e aí você vê personagem em si no jogo. Você vê as animações e as cinemáticas, as cuticinas que eles fizeram do jogo com ela, acabaram com ela. Deram o efeito que, em vez do Star Wars Outlaws, ia enfeiurar a menina, né? O problema é que eu não sei... Baranga Verso. Se o jogo é feio. Porque o jogo todo é feio. E aí não dá pra saber, tá ligado? Se realmente queriam fazer isso de propósito, né? Por causa do que a gente já viu aí, do conceito, né? De Baranga Verso, mas... Ela tá muito ruim no jogo, velho. As animações estão muito feias, tá tudo muito feio dela e do jogo em si, né? Pra mim, é os dois. É o jogo que é feio, né? Por padrão, o jogo que já é mal feito. Mas também mudaram ela, meu. Mudaram ela, dá pra ver os traços ali. Ela tá com o queixão muito mais proeminente, né? Os detalhes ali do rosto dela, os detalhes ali do nariz. Enfim, ela tá muito mais feia. E, meu, coitada da atriz. Eu fiquei com dó da atriz agora. Porque, olha, acabaram com ela mesmo, tá? Acabaram com ela. A galera tem que aprender com o Kojima, velho. O Death Stranding ali e os atores são impecáveis, né? Exato. Também o Kojima sabe fazer personagens bonitos, né? Lembra lá da Quiet do Metal Gear Solid 5? Até hoje o pessoal é apaixonado dela. Da hora pra caralho. E, olha, não só todos esses fatores, né? Mas vale lembrar que o estúdio ou a Bandai Namco, enfim, alguém responsável pelo jogo, está dando uma de Alexandre de Moraes, está dando uma de censuradorzinho, né? O ditador das redes sociais. Por quê? Estão indo nos fóruns da Steam e todo mundo, qualquer um, né? Já foi reportado por diversas pessoas nas redes sociais. Qualquer um que vai lá e fala alguma coisa de Sweet Baby Inc. Ou fala que o jogo é woke. Ou fala que não gostou do que tá acontecendo em relação a essas descobertas do jogo. Enfim, qualquer comentário negativo atrelado à cultura woke, à cultura lacrola, à cultura da Sweet Baby Inc. É o quê? É deletado. Os moderadores estão deletando e banindo as pessoas de falarem sobre isso nos fóruns online. Eu não entendo. Querem tanto colocar isso no jogo e tem vergonha? Se quer realmente apoiar isso e quer passar a mensagem, então tem que bancar, porra. Tem que escutar depois. É que não é vergonha, White. Eles não têm vergonha. Na verdade, eles têm muito orgulho de levantar a bandeira de todas essas ideologias. Não. É que o problema deles é o quê? É contraponto. É quando eles encontram uma pessoa que não concorda com eles. Quando eles têm que falar com alguém que não concorda com eles, aí a casa cai. Aí os caras ficam lucros, aí os caras ficam putos. Porque os caras não conseguem debater, os caras não conseguem ter uma troca de ideias. Os caras não conseguem discordar. Se encontra alguém que discorda deles, aí os caras já dá xilique. Mas aqui no ponto de... É o padrão normal da esquerda. Isso daqui é o que você vê em qualquer canto da internet com a esquerda. Daqui no ponto aqui, a gente tá falando de um produto. E aí os caras estão tentando banir algo que é negativo pro produto deles. E se eles estão vendo que é negativo e estão banindo, por que que ainda fazem, né? É isso que me pega. Os caras ainda continuam insistindo nisso. Mas é por quê? Porque na visão deles, eles estão fazendo um trabalho estupendo. Estão fazendo um favor à sociedade. Eles estão progredindo a humanidade, a arte. E aí o problema é que as pessoas que não gostam disso, essas pessoas são erradas, são machistas, são fascistas, são retrógradas. Metrógenas, os conservadores da super, ultra, hiper, mega, perigosa, extrema-direita, né? Que não gostam das ideologias deles. Então, eles devem ser o quê? Censurados. Eles devem ser o quê? Derrubados. Pois essa é a super, hiper, mega, extrema-direita preconceituosa. O que eles falam é errado. É ruim. Essa é a visão desses caras. O Ubisoft aí é um grande caso, né? Nos últimos dois jogos, Star Wars Outlaws e o Shadows. Os fóruns e tal já estão sendo banidos. Exatamente. Estão pagando bots nas redes sociais, no YouTube e no Twitter, pra alavancar artificialmente as interações de maneira positiva nas campanhas. Meu, é uma mentirada, é uma manipulação. Virou tudo jogo político hoje em dia. Ficou assim, nojento. Mas é, infelizmente, um reflexo da sociedade que a gente vive atualmente, né, cara? Infelizmente. Pelo menos o povo tá acordando, pelo menos o povo tá abrindo o olho pra esses absurdos. O povo está votando com a carteira e nada exemplifica isso melhor do que esses números do And on 9 Awakening. Que, ó, tá vendendo nada, cara. Tá vendendo nada. Ó, quando lançar, ele vai lançar qual dia? Dia 17 de outubro. Quando lançar dia 17 de outubro, estaremos aqui ao vivo para acompanhar, tá? Estaremos aqui ao vivo acompanhando os dados da H&B para depois trazer para vocês em alguns vídeos os resultados, né? E aí, foram 10 pessoas ou 12 pessoas que estão jogando And on 9 Awakening no lançamento? A gente vai descobrir daqui a um mês. Portanto, eu convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, não perde nenhum próximo vídeo, inclusive os próximos vídeos do And on 9 Awakening que a gente vai trazer aqui na central. E, é claro, convido você também a deixar o seu comentário abaixo, né? Deixar a sua perspectiva, debater com a gente. Enfim, deixe a sua opinião abaixo. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho